A região de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, acaba de ganhar um veículo de comunicação próprio. É a Rádio Comunitária Nova Riacho FM, que está levando informações e prestação de serviço para mais de 20 mil pessoas. O projeto é desenvolvido em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e prevê a implantação de mais oito rádios comunitárias nos bairros da periferia. A antena com 30 metros de altura subiu em apenas um dia. Há pouco mais de uma semana, ela começou a transmitir as ondas da Rádio Comunitária Nova Riacho 87,5 FM. O presidente é Ademir Rocha. O mecânico de manutenção trabalha de madrugada em uma firma no centro de São Bernardo. sai às seis da manhã e tem apenas 15 minutos para percorrer cerca de sete quilômetros e chegar a tempo de assumir o papel de locutor. A questão é que eu gosto muito de rádio, né? Isso aí é no sangue. Quem gosta tem que fazer aquele fosso, né? Mesmo com sono, a gente tem que batalhar. Quem quer alguma coisa na vida tem que sempre correr atrás. É uma coisa que eu não desisto nunca. Vamos mostrar você trabalhando lá dentro. Vamos lá? Vamos lá! É 87,5. É a melhor do seu rádio. E o telefone do sucesso está aí, viu? O telefone do sucesso é o 4354-7324. É só você pegar aí, ó. E já vai ligando aí, pedindo a sua música. A dona de casa, Odete Pereira, é voluntária na Nova Riacho. Apaixonada por rádio, ela vai tocar um programa de duas horas com músicas e notícias locais. É isso aí. Vocês estavam na companhia aí do Rick e Renner, aqui na nossa Nova Riacho FM 87,5. Eu acho que tem que trazer muita informação para as mães, para os pais de família, a informação em geral, para toda a comunidade, que às vezes fica a desejar um pouquinho. Então a gente tem que levar isso aí, reforçando mais para as donas de casa e para todas as famílias. Colocar uma rádio comunitária no ar não é fácil. Depende muito da boa vontade e da dedicação das pessoas que estão envolvidas. Aqui, por exemplo, eles colocaram isopor nas paredes para isolar o som. Algumas partes têm o conhecido Sonex, que também serve para isolar o som. Mas ainda falta um pouquinho de cola. O improviso é essencial para que a rádio já possa estar no ar atendendo a comunidade. Mas na hora da documentação, não pode improvisar. Tem que ser tudo preto no branco. Uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC garante o funcionamento da nova Riacha FM. O diretor Zé Mourão cuida pessoalmente do apoio logístico e legal. Para chegar nessa documentação aqui do Ministério das Comunicações, é preciso que a rádio esteja devidamente autorgada pela Anatel. Não é uma rádio pirata. Aqui as pessoas podem visitar o estúdio, eles podem ser locutores da rádio, podem divulgar os acontecimentos do bairro. A programação, existe uma regra para a programação também? A regra principal é mostrar o que acontece no bairro. Dar notícia do bairro, criar um jornal que consiga colocar o bairro em evidência. A notícia da nova rádio corre rápida na comunidade de Riacho Grande. Está começando hoje, né? Já estamos escutando. Já estamos escutando. O que o senhor acha que é importante ouvir numa rádio da comunidade, além de música, é claro? Ah, é, para a gente estar sempre bem informado, né? Sobre tudo que se passa, tudo que acontece. É muito importante para nós aqui também. Importante é ter a notícia? É ter a notícia e a gente ver e espalhar para todo mundo por aí. Essa é a sua nossa nova Riacho FM 87,5. Sejam bem-vindos. A comunicação a serviço da democracia é exatamente isso aí. O seu jornal também foi conferir a estreia da rádio comunitária Represa FM, outro bairro de São Bernardo do Campo. Você vai acompanhar essa reportagem amanhã aqui no seu jornal.